O Zeto, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou decolar esse bolo de pole E já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito Zeto, eu e a Nia resolvemos decolar esse bolo com pole porque a gente achou que vai ficar muito bonito, muito colorido, muito lindo Agora eu vou mostrar o bolo que a mandaninha fez pra vocês Não é pra comer tudo Não é pra comer não? É pra ensinar, porque vai bichar Adoro Ih, agora chegou a aula de botar pole A aula que eu tava mais espelando A Nia, eu vou colocar sobre esse canto da pole Que eu achei muito legal botar acima do bolo, vai combinar Pode, Nicol, colocar aqui? Colocar ela também Botar essa daqui no meio Eu vou botar ela na bicicleta Ah, meu sonho Andar acima do bolo da bicicleta Já pensou que legal? Já ia andando e comendo Eu acho que essa daqui tá sentada, Nia Tá sentada É um mundo encantado de doce de bolo da pole Eu adoro Colocar essa daqui Essa daqui também vai tá andando em movimento Muito linda Ih, ih, ih Eu vou comer, né, Nia? Não Muito bom Ah, Nia, não quero comer agora, né, Nia Vou colocar essa daqui aqui Tá ficando lindo Tá ficando lindo Ih, delícia Essa foi a ideia meio da Nia Fazer um bolo de pole Que dá pra brincar A cita do bolo de pole Né, Nia Oh, papai Calma, Nia Eu tô falando Muito lindo E a cita do bolo de pole Essa ideia foi meio da Nia De decolar o bolo de pole Ficou muito colorido Muito lindo Não, Nia Ainda não Eu tô falando, Nia Eu adoro isso daqui A Nia Quer não? Eu quero Muito gostoso Eu quero o bolo Não dá, não dá Não dá Eu quero Quê? Não, é o bolo Quer bolo? Eu também quero bolo O bolo eu tô aqui na Pola Holândia Olha aqui o Eu tô aqui brincando Que legal Agora eu vou comer o meu bolo Aê, Nia Aê Comer bolo da Paulinha Olha só a brincadeira É que eu vou me divertir bastante E comer bastante Adoro o bolo E eu tô amando A Nia Que fez A Nia Você só tá contando? Ô, tia A Nia Você tá contando pra ela Eu também quero Eu vou ali pegar o pato A Nia Pelo pouco Vou comer Gente, que delícia Gente Eu dei o nome pra ele De bolo da Paulinha Olha que bonito Toda assim rosa Colorida em cima Olha lá dentro Que delícia Eu dei o nome pra ele Eu dei o nome pra ele De bolo de Paulinha É uma delícia Um dos meus sabores Favoritos É esse daqui A Nia Eu vou comer O potente já tá bom A Nia O potente já tá bom A Bola Hum Hum É esse Esse carro Fica passando A trabalhando A vida A Nia Carilhana É que você mora No condomínio Muito movimentado Que delícia A Nia Isso aqui foi Me terminar de comer Desce seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for A Nia Para quem não me conhece Sua Eliana Batão de laque Para quem não conhece A Nia Eu sou a Nia Sua pequena A Nia Não é nada Com uma tapinha Deu feijolante Deixa batão de laque Para nem para a Eliana Eu passo folha Para o bolo Sua Nia Fala aí Tia Essa gata Que querendo comer meu bolo Não pode comer meu bolo Gatinha Eu estou brincando De pole De pole Que delícia Estou brincando e comendo Não tem coisa Melô Adoro Quer um pouquinho A Nia É tudo para mim Não é Não é Que delícia E Asmin Fernandes Grava vídeo Todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo 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 Tchau Que delícia